Olá, família Arteira! Estou aqui, olha, no meu cantinho, viu? Fazendo as minhas artes e aí ficaram prontas mais uma remessa que a mamãe fez. Gente, eu até brinquei com ela, falei, mamãe, mas olha, essa produção tá um espetáculo, hein? E a gente deixa juntar, né? E eu já tinha colocado aí pra vocês. Agora vamos colocar mais essas cinco, porque já se esgotaram lá na nossa lojinha virtual as outras que eu coloquei. Então eu vou mostrar pra vocês agora essa que ela acabou de me mandar já, ela vai bordando, vai guardando. E aí eu vou pedir pra Soninha montar e eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente, vocês vão encontrar lá na lojinha virtual, olha. Que linda que ficou essa, olha, com passarinho, gente. Olha que lindeza que tá essa, olha. Que linda que ficou essa bordada, com bordado cheio, matiz. Olha, a mamãe está extremamente inspirada. Eu corto as barrinhas, eu risco pra ela. Quero contar pra vocês, são todas bordadas na Itamine, tá? Ou cânimo, né? Como vocês conhecem aí. Então eu pego e risco nele e mando pra ela. Vamos ver outra? Olha só, vocês vão acompanhar aqui todas que ela me mandou. As cinco que eu estou aqui montando já vai pra lojinha, hein, gente? Já vão pra lojinha porque estão, assim, se esgotando rapidinho. Você não perde, não, porque é uma toalha pra você aí ficar, enfeitar aí seu lavabo num dia de festa, porque realmente tá uma delícia aqui esse bordado da mamãe. Eu tô super vaidosa e orgulhosa dela. E ela mais ainda, gente, porque ela tá, assim, achando o máximo. Quando eu conto que vocês estão gostando, que vocês estão amando o trabalho dela. Olhem só, cada risco que eu fiz, eu fui montando os riscos. E aí, eu queria contar pra vocês que além de você adquirir uma toalha dessa, você ganha o molde também, né? E você pode aí olhar, bordar. E mesmo assim, vou fazer uma coletânea com esses riscos que eu fiz, dessas que eu coloquei aí. Você vai poder fazê-las. Agora tem uma coisa, tá, gente? Eu fiz os pontinhos aí com vocês. Tá vindo mais bordados aí que eu vou praticar com vocês aí também. Mas queria contar a vocês que com esses riscos aqui, vocês podem bordar da forma que vocês quiserem. Gente, olha isso. Dá uma olhada nessa toalha. Gente, olha essa coruja. Tudo de lindo. Olha, ela fez o olho azul todo em matiz, gente. Olha. Que delícia, olha. Agora, quem não tem prática ainda, pode bordar com os outros pontinhos, tá? É tranquilo pra você fazer de vários tipos. Ou então, quem já tem prática, já começar também a se aventurar, né? Nesse tipo de trabalho. Olha só esse último aqui de passarinho também. Então, essa agora são cinco. Que eu vou colocar lá. A gente colocou três. Depois coloquei cinco. E agora eu vou colocar mais cinco. Todas bordadas à mão pela mamãe. Olha essa, gente. Que coisa rica que tá. Bonita demais, não é? Se você quiser adquirir, então, uma toalha de recordação aí da mamãe. Curtir, dar de presente. Se vocês quiserem aí uma toalha bem bonita bordada à mão. Porque isso aqui é realmente um presente especial, né? Não sai nenhum igual. Então, eu acho que é bem legal. E eu tô, assim, super feliz de passar isso pra vocês. Agora, olha só. Eu queria dizer pra vocês que eu já estou preparando várias coisas pra gente estar bordando também, tá certo? Nós já vamos continuar bordando aí os kits, né? Que eu já comecei com vocês. E tem muita coisa de bordado vindo por aí. Então, vocês vão aí entrando na lojinha. www.ateliesilvinhabosch.com.br E entrem também no blog. Porque no blog vocês vão encontrar muita coisa legal. Inclusive, todo o conjunto de banheiro que nós fizemos sobre os peixinhos. Está lindo o tapete, o porta-papel e a tampa do vaso. Então, vocês encontram no blog www.artemcasablog.com.br Ouviu? Olha, então eu aguardo vocês lá. E passando aqui só pra poder contar pra vocês. Eu tava aqui em meio aos trabalhinhos. Mas pra contar aqui logo, logo já vai estar lá. Um beijo pra vocês, minha família arteira querida.